Olá, galerinha do Itavoano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa quarta videoaula. Nós vamos iniciar agora o capítulo 6, sobre fotografia. Novamente, ele será um capítulo dividido em duas videoaulas ou até três, dependendo do decorrer aí, tá? Então, a gente vai iniciá-lo hoje. Então, ele vai começar aí falando um pouquinho sobre a ordem cronológica de como a fotografia ocorreu, tá? Então, a gente tem primeiro um breve resumo e depois a gente vai especificar cada uma dessas fases, hein? Então, ele coloca aqui 500 anos antes de Cristo, né? A gente inventou, então, a câmera escura, câmera escura. Foram os primeiros estudos. Chineses e gregos descobrem uma ideia para se refletir em uma imagem em uma parede oposta. Através de um pequeno buraco de alfinete, pinhole, feito em uma caixa ou um cômodo. Então, na verdade, a gente vai descobrir aí que foi por um acaso, mas foi assim que foi descoberta a câmera escura. Depois, em 1021 d.C., a gente tem a invenção da câmera escura a partir de estudos de chineses e gregos. E é atribuída ao cientista iraquiano Alzemer. Alzemer. Depois, a gente tem em 1685, então, a primeira câmera portátil que foi vislumbrada pelo cientista alemão João Zan muito antes de existir tecnologia suficiente para projetá-la. Fato que aconteceu apenas 150 anos mais tarde. Em 1827, então, a gente tem o primeiro registro da primeira fotografia, que foi utilizando alguns componentes químicos para criar uma superfície fotossensível e uma placa de metal e uma câmera escura. O inventor francês, quiserem grifar o nome dele aí, Nisepore Niepce, tinha a primeira fotografia da história. Depois, em 1838, a gente tem o Daguerreotipo. Notem que é próximo aí, né? Então, o inventor francês, Luiz Daguerre, projeta um aparelho que produz fotografias bem mais rapidamente que os aparatos que existiam até então. Continuando, então, agora a partir daqui, tá? Em 1888, nós temos a primeira câmera Kodak, né? Que foi a empresa japonesa Kodak, que lança a primeira câmera comercial portátil. Em 1884 a 1924, nós temos a Leica. A empresa alemão, LES, produz a LES Camera, que ficou conhecida como Leica, por causa das letras iniciais das duas palavras, tá? Depois, a gente tem a Polaroid Model 95, Polaroid Model 95, de 1948. Surge, então, a primeira câmera instantânea, capaz de produzir fotografias em poucos segundos. Por fim, a gente tem, então, em 1975, a primeira câmera digital Kodak, que é a primeira câmera digital produzida pelo engenheiro de Kodak Steven Sasson. Em 1991, a gente tem, então, a primeira câmera digital profissional. Usando o corpo de uma máquina da concorrente Nikon, a Kodak lança a primeira câmera digital profissional. E, por fim, em 1999, a gente tem o primeiro telefone celular com câmera digital. Então, a empresa japonesa Kyocera lança um novo conceito, a fotografia com celular, que utilizamos até os dias de hoje. E, gente, evoluiu muito. Se a gente pensar nos primeiros celulares que tinham câmeras, as câmeras tinham qualidades horríveis. Hoje em dia, a gente tem celulares com câmeras excelentes, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu lembro dos celulares sem câmeras. Eu acho que vocês nem lembram, né? Bom, história e técnica da fotografia. Então, primeiro ele vai começar aí falando pra gente o quanto a fotografia é importante quando a gente pensa em história, né? Pense em alguma personalidade do passado, que seja de uma época em que ainda não existia fotografia. Então, ele dá algumas sugestões pra gente. Na Cleópatra, no Shakespeare, no Leonardo da Vinci, no Pedro Álvares Cabral, no Napoleão Bonaparte, entre outros aí. Pense em algum deles, tá? Imaginem que você pudesse ver uma imagem dessa pessoa podendo escolher entre uma pintura, muito bem feita, por um excelente artista profissional, ou por uma fotografia. Qual delas vocês escolheriam? A fotografia ou a pintura? Então, ele fala, né? Provavelmente, a maioria das pessoas escolheria a fotografia, já que a pintura, ainda que perfeita, é uma interpretação da realidade construída por alguém, ao passo que a fotografia, mesmo que desbotada, é fruto do contato real com o retratado. Um vestígio, como se fosse uma pegada ou uma máscara moldada no próprio rosto da pessoa. Ou seja, geralmente as pessoas têm o hábito de escolher a fotografia porque está falando realmente da pessoa, tá? Bom, se fosse o registro de uma pessoa querida da vida de vocês, vocês prefeririam guardar uma foto ou uma pintura? Eu acho que esta é uma questão muito pessoal, né? Por exemplo, às vezes a gente manda, a gente pede, né? Manda não. A gente pede para alguns artistas criarem desenhos da gente. E a gente guarda aquele desenho com muito carinho. Mas, no caso aí, eles querem falar sobre o registro dessa pessoa. Será que se a gente tivesse que guardar uma foto ou uma pintura, qual delas a gente escolheria? Apesar de ser muito pessoal, a maioria das pessoas escolheriam a foto porque a foto é o registro real daquela pessoa, tá? Então, ele fala, Então, esta é uma das inúmeras questões geradas pela criação do uso da fotografia, a qual está presente nos nossos dias. Afinal, cada vez mais, a sociedade em que vivemos dá grande importância à imagem. Então, se a gente pensar na imagem, né? Nós consumimos imagem. Facebook, Instagram, WhatsApp. A gente está o tempo inteiro mandando e atualizando as nossas fotografias, os nossos encontros, as nossas festas, né? E a gente guarda essas fotos com muito carinho, né? E eu acredito que vocês também. Ah, o encontro da festa da escola, a festa Caltrain da escola. Então, a gente tem essa ideia de guardar esse registro mesmo, tá? E aí, ele vai perguntar para vocês, Mas vocês sabem como tudo isso começou? Então, como e quando foi possível captar uma imagem da realidade e registrá-la em uma folha de papel pela primeira vez? Vocês imaginam como que isso foi acontecendo? Como que foi este processo? Não sei se vocês já estudaram em outros anos ou não, mas ele vai contar um pouquinho dessa história, então, da fotografia, tá? Então, ele fala, Tudo começou com registros de uma descoberta feita na China e na Grécia Antiga por pessoas em momentos distintos, por volta de cinco séculos antes de Cristo. Então, percebeu-se que um cômodo escuro, fechado por todos os lados, mas com um pequeno furo em uma de suas paredes, projetava pela luz que vinha de fora, na parede oposta ao furo, a imagem de um objeto ou de uma pessoa que estivesse do lado de fora, mas de uma maneira invertida. Ao local em que ocorria este fenômeno, deu o nome-se de câmera escura ou câmara escura. Então, se vocês notarem aqui, ó, é um quarto fechado, né? Neste quarto tem um pequeno orifício, e aqui a gente consegue ver esta pessoa retratada de uma maneira invertida aqui nesta parede, tá? Foi pelo acaso que eles perceberam isso, mas foi a partir disso que eles começaram a estudar a como retratar uma pessoa ou um objeto de uma maneira real, tá? Bom, o uso interessante da câmera escura foi feito no período barroco, por pintores como o holandês Johannes Vermeer. Então, eles usavam dessa característica que foi descoberta lá para criar as suas obras. Então, nesta época, a câmera escura já havia passado de um mero acaso em um cômodo escuro para um equipamento composto por uma caixa de madeira vedada com uma pequena abertura que permitia a entrada de luz e um jogo de espelhos para que a imagem fosse projetada de maneira que o artista pudesse visualizá-la sobre uma superfície aberta por um visor. Então, se vocês notarem aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó, é aqui onde está captando a imagem. Então, vamos supor que tivesse a professora Mireia aqui na frente. Ele estaria captando a minha imagem e ele está desenhando esta imagem aqui neste quadro. Os artistas usavam este equipamento para produzir imagens mais parecidas com o real na época do período barroco, tá? Eles ficaram famosos por conta disso. Vários artistas usavam equipamentos igual ao do Joanes Vermeer aqui, tá? Este equipamento auxiliava, então, pintores como o Vermeer a produzir as formas e as cores da imagem real que ele pretendia retratar. Ai, desculpa. E a fotografia? Na câmera de Vermeer, a imagem era apenas uma projeção, ou seja, ela não se fixava em superfície nenhuma. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente consegue notar que o artista está desenhando sobre esta projeção de imagem. Vamos pensar numa sombra, numa parede. Se eu tenho a sombra lá de uma pessoa e eu faço o desenho em cima da sombra, eu estou desenhando sobre a projeção da imagem. Era isso que ele fazia, certo? Mas a ideia dessa projeção, ela não se fixava a nenhuma superfície. Então, como reter essa imagem feita pela luz? E aí foi que muitos artistas tiveram que estudar pra ver que tipo de material eles podiam usar pra reter a imagem num papel. Ou pra reter a imagem em alguma coisa, tá? No final do século XVIII, então, o francês Nisepore Niepce, a gente costuma chamar ele mais de Niepce, tá, gente? Dedicava-se a descobrir novas técnicas para suas litografias, ou gravuras feitas a partir de uma matriz de pedras, impressas sobre o papel. Utilizando elementos químicos que distinguiam figuras desenhadas de não desenhadas sobre a pedra, para depois imprimi-las sobre o papel. Ele usava uma técnica parecida com o que a gente conhece hoje como gravura, tá? Mas ele começou, então, a estudar pra ver como ele podia fixar a imagem aí usando luz. Então, e se ele fizesse isso com desenhos feitos pela luz? Pensando nessa ideia, ele iniciou um processo chamado de heliografia, ou escrita pelo sol. Mas será que a luz é capaz de desenhar? Então, a gente vai pensar aí primeiro, quando a gente fica lá na praia, tomando a luz do sol. Olha que beleza, essa moça ficou bem no sol, certo? Então, ele fala, pense em um instante quando você vai à praia e fica exposto ao sol. A luz do sol não faz desenhos em sua pele? Faz, ó, como fez o desenho aqui na pele da moça. Claro que ela passou pouco protetor, né, gente? A gente precisa lembrar que tem que passar protetor. Isso ocorre porque a nossa pele é fotossensível. E essa característica foi fundamental pra criação da fotografia, então, tá? Então, o que é esse fotossensível? A palavra foto, em grego, significa luz. Logo, fotografia significa escrita com a luz. E fotossensível é o que é sensível à luz, ou seja, o que pode ser modificado por ela. Então, pensei no seguinte, o artista que criou como registrar uma fotografia tinha que pensar nesse foto sensível. Como eu registro essa luz que encontra esse determinado material, tá? Bom, a gente vai parar por aí. Vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas a gente tem algumas atividades pra essa semana. Então, a gente terá a questão da página 296, exercício 5, e o Para Conferir, página 297, exercício 1 e 2. São poucos ainda hoje, tá? Esse 296 é o seguinte. Pesquise na internet sobre fotógrafos famosos que não foram mencionados neste módulo. Escolha o que mais chamar a sua atenção e escreva nas linhas abaixo as características mais marcantes deste artista. Se possível, traga algumas cópias de algumas fotografias do fotógrafo selecionado para compartilhar com seus colegas. Na verdade, deixa eu só ver se há o espaço aqui. 296, exercício 5. Então, ó, existem algumas linhas aqui pra vocês, tá? Vocês não vão pesquisar vários fotógrafos. Eu coloquei aqui um fotógrafo pra vocês pesquisarem, que é o Sebastião Salgado. Nessas linhas, vocês vão colocar um pouquinho sobre a vida do Sebastião Salgado. E eu quero que vocês deixem no celular de vocês, ou no computador, é onde vocês estiverem assistindo os nossos chats, algumas imagens que vocês gostaram desse artista Sebastião Salgado. não precisem imprimir, tá, gente? Pode deixar direto no computador ou no celular, porque lá no chat eu vou explicar pra vocês como compartilhar a tela. E aí, vocês vão compartilhar a tela comigo pra me apresentar uma fotografia que vocês gostaram muito do Sebastião Salgado, tá ok? Fora isso, vocês têm o Para Conferir, exercício 1 e 2, página 297. Tá ok? Bom, por hoje é só. Um beijo, beijo e até a nossa próxima aula.